Segundo o conselheiro do CREA de Pato Branco, neste ano foram realizados 20.170 relatórios de fiscalização no Paraná, dos quais 1.763 ocorreram em Pato Branco. Além disso, houve 11.028 notificações no Estado por falta de participação de profissionais habilitados. A nível de Paraná foram em torno de 40 mil fiscalizações. A nível de regional de Pato Branco, em torno de 4 mil processos de fiscalizações que foram feitas. Em diversas áreas, como exemplo, registro de profissional, registro de empresas, atividades estranhas, exercício ilegal da profissão. Inúmeras situações que ocorrem, que abrange a parte da engenharia, agronomia e geossciências. O CREA é responsável por verificar, orientar e fiscalizar profissionais para proteger a sociedade contra práticas ilegais, como o exercício da profissão sem registro no Conselho. Em 2023, na regional Pato Branco do CREA Paraná, ocorreram 243 fiscalizações relacionadas ao exercício ilegal das engenharias, agronomia e geossciências. No mesmo ano, foram registradas 625 fiscalizações com indícios de irregularidades na regional Pato Branco do CREA, abrangendo municípios do sudoeste do Paraná. A engenharia civil foi a modalidade mais fiscalizada, com 263 casos suspeitos em todas as quatro inspetorias, Pato Branco, Francisco Beltrão, Reales e Palmas. Em seguida, a agronomia teve 111 casos suspeitos nas mesmas inspetorias. A gente pode ter como base aqui, por exemplo, em Pato Branco, que tem uma quantidade grande de edificações, de construções que estão sendo feitas. Não só construções da parte de edifícios, tem barracão, parte de rodovias, manutenção de imóveis. Enfim, uma grande gama de áreas que são fiscalizadas. Na área de agronomia também a gente vê a questão de receituário agronômico, a questão da utilização de defensivos agrícolas. E tem as outras modalidades também que se incluem na parte de engenharia de eletricistas, engenharia elétrica, que a gente vê aqui, até dentro da praça mesmo, que tem diversas decorações de Natal, que tem energia elétrica envolvida, que pode oferecer algum risco para crianças, pessoas idosas, enfim, para a sociedade em geral. Então, o CREA está sempre à disposição, fiscalizando essas situações aí, para não que ocorra nenhum evento que possa trazer algum malefício para a sociedade.